Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos ver um pouco de matemática para a gente depois poder aplicar a física no movimento circular. Para que a gente entenda isso direitinho, é necessário revisar a circunferência, os graus e os radianos. Tem interesse nesse assunto? Deixe já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ative o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Mas se você quiser aprender física comigo a partir do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo, conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora vem! E a primeira coisa que você precisa observar é que a circunferência tem uma propriedade chamada diâmetro e é a maior distância entre dois pontos dela que você vai encontrar. Se você pegar essa circunferência e a desenrolar, você vai ver que ela tem um certo comprimento L, que eu vou chamar LC, comprimento L da circunferência. E se observa que, para qualquer circunferência, se você dividir o valor do L da circunferência pelo diâmetro, o valor é sempre igual a 3,14, 15, 9 e assim sucessivamente. É um número irracional, que a gente chama de π. Este é o famoso π. A razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro é sempre 3,14, de tal forma que você pode dizer que o comprimento de qualquer circunferência é, portanto, igual a π vezes o diâmetro. Mas talvez você esteja lembrando de um tal de um raio, não é? Nós dizemos que o raio é a distância do centro a um ponto da circunferência. E, por conta disso, dentro de um diâmetro cabem dois raios. Então, o diâmetro tem o valor equivalente a duas vezes o comprimento do raio. De tal forma que, se você fizer a substituição aqui, você vai poder escrever que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio, uma vez que o diâmetro vale 2r. Então, essa é a origem do número π na história da circunferência. Então, a ideia de dividir as circunferências em pedaços. Esses pedaços são os ângulos. Se dividiu, então, a circunferência em 360 partes. Cada parte é chamado 1 grau do ângulo da circunferência. Então, para você dar uma volta inteira na circunferência, você tem 360 graus. E para saber o tamanho desse cordãozinho aqui, desse pedacinho correspondente a 1 grau, 1 grau tem que comprimento, se a gente conhece o raio r? Vamos dizer que é um comprimento x. Bem, vamos usar uma regra de três simples. 2π raio está para 360 graus. Assim como esse valor x do comprimento daqui até aqui está para 1 grau. Na regra de três simples, a gente diz que a razão entre 2πr e x é a mesma razão entre 360 graus e 1 grau. De tal maneira que o comprimento deste x vai ser 2π vezes o raio dividido por 360. E como aquela conta estava meio complicada, veja, o valor do ângulo x era 2πraio sobre 360, se buscou uma forma mais interessante de medir os ângulos. E aí surgiram os radianos. Olha que legal! A gente sabe que o comprimento da circunferência toda é 2π vezes o raio. Então, ao invés de dividir em 360 partes, se resolveu dividir a circunferência em raios. Como assim? De tal maneira que, para um comprimento aqui da circunferência igual ao raio, nós teríamos um ângulo de um radiano. Epa! Um raio, um rádio, radiano, vem da palavra raio. E a circunferência como um todo? Quantos radianos teria? Bem, se a circunferência toda tem 2π vezes o raio, ela tem um ângulo de 2π radianos. Você já deve estar percebendo que, para encontrar o comprimento aqui do pedaço da nossa circunferência, basta multiplicar o ângulo em radianos pelo raio. Então, para que eu tenha 1 raio, eu preciso de 1 radiano. Para que eu tenha 2π vezes o raio, eu preciso de 2π radianos. Veja, φ. Essa letra aqui é uma letra grega. O ângulo, certo? E L, o comprimento daquele pedaço da circunferência. O valor de L vai ser o valor do φ em radianos vezes o raio. É bem mais simples do que a outra expressão com uns graus, onde a gente ainda tinha que fazer 2π e dividir por 360, enfim. É mais simples trabalhar dessa maneira. Se você quiser, pode dizer também que o valor do ângulo φ em radianos... Veja, isso daqui não funciona para os graus. Vai ser igual ao comprimento L dividido pelo raio R. Douglas, me dê exemplo, porque está difícil. Então, calma, suponha que você tenha aqui um comprimento de arco de 3 metros em uma circunferência de raio igual a 1,5 metros. O valor deste ângulo φ vai ser igual ao comprimento L dividido pelo raio. O comprimento L é igual a 3 metros. E o valor do raio, 1,5 metros. E o resultado disso é 2. 2 o quê? Radianos. Porque nós estamos trabalhando com esta forma de medir o ângulo. Douglas, quanto é que dá isso em graus? Aí você usa uma regra de 3 simples. Resolvendo esta regra de 3, que 2π radianos está para 360 graus, assim como estes dois radianos estão para x, nós dividimos 2π por 2 igual a 360 graus por x. Isolamos o x e encontramos que ele vale 360 graus dividido por π. O π é aquele 3,14, o que vai nos dar um ângulo de aproximadamente 115 graus. Então, isso aqui, querido estudante, é o significado do ângulo em radianos. É importante não que você decore as relações, mas que você compreenda de onde é que vem isso daí. Me conta nos comentários. Você já sabia disso? Você já tinha parado para olhar dessa forma? Ou apenas decorava fórmulas? Se você quer aprender física entendendo o que acontece, conheça meu curso em física com Douglas.com. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! Transcrição e Legendas Pedro Negri